A gente olha, não tem como tratar de outro assunto na abertura do programa de hoje, abertura tardia. Essa história do governador Arruda em Brasília revela muito mais do que aqueles vídeos expõem. Eu sugiro que vocês não se fixem nas imagens, porque as imagens são fortíssimas, as imagens são escandalosas, as imagens são assintosas, são incontestáveis, são inexplicáveis, mas elas não são a coisa mais importante. O mais importante é toda a conduta, todo o conjunto de comportamentos e de declarações que cerca a exposição dessas imagens. Até elas serem divulgadas, posavam esses políticos de Brasília como posam os demais políticos no Brasil, fingindo que merecem o nosso respeito, que merecem ser tratados como autoridades, que merecem ser chamados de excelência, que merecem imunidades, que merecem salários pagos pelo contribuinte. Na verdade, a grande parte dos políticos brasileiros é igualzinha a esses do vídeo, exceto pelo fato de que ainda não foram filmados fazendo o que aqueles que foram filmados estavam fazendo. A política brasileira está na mão disso mesmo, de quadrilhas organizadas, mancomunadas, ajustadas, movidas à propina, a achaque de empresários, a superfaturamento de concorrências, a extorsão de pessoas que precisam de concessões de empresários ou investidores que precisam de concessões dadas pelo poder público e por isso o país é o que é. Outro dia, e aí quando dizem, mas como o país o que é? O país é uma maravilha, o país era para ser muitas maravilhas mais. Há poucos dias um empresário baiano disse assim para mim, eu estava exatamente em Salvador, e ele disse assim para mim, ah, mas sabe como é, né? A Bahia é um estado pobre. Eu digo, pobre? A Bahia é um estado pobre? A Bahia é riquíssima. A Bahia é riquíssima. Pobre é o seu povo, porque os seus políticos e governantes roubam aquilo que devia ser compartilhado com esse povo. A situação do Brasil é exatamente a mesma. Vocês imaginem, minha gente, o quanto de dinheiro transita nas imagens que os vídeos ainda não registraram. O quanto de oração pelas bênçãos recebidas após embolsar as propinas são feitas nos gabinetes brasileiros. O quanto de meias e cuecas e bolsos com muitos palitós e os palitós com muitos bolsos são necessários para guardar maços e maços de dinheiro. Mas eu estava dizendo que a imagem que a gente está vendo no vídeo aí desde sábado escandalizando todo mundo não é o fundamental. O fundamental é como se comportam, como reagem os próprios atingidos e aqueles que lhes dão apoio, aqueles que com eles trabalham direta ou indiretamente no mesmo tipo de esquema. Sabe o que o presidente nacional do PFL, DEM, pediu ontem diante desse escândalo? Moderação. Rodrigo Maia, filho de César Maia, o homem que até hoje não explicou como foi possível aumentar em não sei quantos mil por cento o preço das obras dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, é presidente nacional do partido ao qual pertence o Arruda. E está desde sábado reclamando da exposição excessiva, da divulgação excessiva dada pela Polícia Federal a essa operação, imaginem só, e ontem pedi a moderação àqueles que dentro do partido estão pelo menos tentando expulsar os caras para livrar o que sobra. Mas não se iludam, o que vocês viram nessas imagens não foram fatos isolados, não foram condutas atípicas, não foram situações raras. O que vocês viram nesses vídeos foi apenas o que acontece todos os dias e todas as horas. E mais, o que vocês estão vendo nos dias seguintes é o padrão da política brasileira. Esses caras já deviam estar presos, já deviam ter pedido desculpas à população, já deviam ter renunciado, ao contrário, batem no peito, dizem que estão sendo vítimas de algum tipo de complô, não explicam claramente que complô é esse, não explicam de onde veio o dinheiro, não explicam para onde foi o dinheiro, não explicam porque um dinheiro daquele precisa ser transitado em maços de notas vivas, porque precisa ser escondido em pastas, em meias, em bolsos, em cuecas. E nós ficamos aqui lendo nos jornais no dia seguinte que essa gente ainda é chamada de deputado, de governador, de senador e não apenas daquilo que eles são. Clara e insofismavelmente, são marginais, são bandidos e são criminosos.